e hoje sexto domingo do tempo comum hoje é o dia que o senhor fez para nós alegremos-nos e nele exotemos e assim nós iniciamos mais um programa o salmo do dia e o salmo de hoje é o salmo 31 32 que nós vamos ler a primeira estrofe que diz feliz o homem que foi perdoado e cuja falta foi encoberta feliz o homem é quem o senhor não olha mais como sendo culpado e cuja alma não há falsidade feliz o homem que foi perdoado a liturgia da palavra do sexto domingo do tempo comum apresenta a figura da doença da lepra como era entendido nos tempos antigos como a figura da condição pecadora do homem que fere a dignidade humana e nós vamos ver esse tema da cura do leproso já na primeira leitura retirada do livro segundo reis ouçamos então ele desceu e mergulhou sete vezes no jordão conforme o homem de deus tinha mandado e sua carne tornou-se semelhante a de uma criancinha ele ficou purificado essa pessoa que foi purificado é o general na mão general estrangeiro que vai a terra santa pela fama e que existe um profeta um profeta de deus e este profeta que é o profeta eliseu vai mandar ele banhar-se no nilo no nilo não no rio jordão sete vezes e na que nesse momento ele é curado purificado é interessante ver que esse mergulho do general na mão no rio jordão aquele mesmo rio que um dia jesus vai ser batizado já prefigura o sacramento do batismo aquele que nos purifica e nos limpa de toda a mancha do pecado mas é no evangelho de hoje que nós vamos ver o próprio jesus curar o leproso ouçamos um leproso chegou perto de jesus e de joelho pediu se queres tens o poder de curar me jesus cheio de compaixão estendeu a mão tocou nele disse eu quero ficar curado no mesmo instante a lebra lepra desapareceu e ele ficou curado assim jesus vai tocar no leproso é interessante que na primeira leitura eliseu não chega a tocar no leproso porque a lepra para o povo antigo do antigo festamento principalmente era sinal de impureza então ninguém podia tocar agora jesus que é o próprio deus ultrapassa a barreira e toca na lepra assim como ele faz com a nossa fraqueza a nossa debilidade ele toca para nos purificar e nos libertar pensamos nesse dia de forma tão especial que jesus toque nas lepros do nosso coração para que assim possamos ser curados e purificados e assim concluímos rezando mais uma vez a primeira estrofe do salmo 31 32 que diz feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta feliz o homem a quem o senhor não olha mais como sendo culpado e cuja alma não há falsidade amém